Vou pegar essas vagabundas, vou comer, vai tomar uma xereca Vai doer, vai levar os vermelhos, vou engravidar, vou meter o pé Eu sou bandido, caralho Empurra, empurra na buceta, empurra, empurra, na buceta Empurra, empurra, na buceta, empurra, empurra, na buceta E se foda a porra toda, vamos cair lá pra treta Eu gosto muito pra caralho Empurra, 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 empurra Ai, que delícia, me se pirotou, me trinaron a bexeriquinha Esse piratão entrando na maserequinha Esse piratão Toma perereca, piroucada esguenta de pressa Não me chamam de amor, outros me chamam de vida Não tenho sentimento Só quero sentar na pica 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 Que delícia E foi, 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 um pouco anabuse, de foi fosse... E foi, 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 foi... Olha meu esconderijo Corre, 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 corre Ana, vou sair, corre, 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 corre